Olá, bom dia estudantes. Nós vamos começar um novo módulo aqui dentro do curso de mecânica quântica 2, que são os métodos aproximativos. Então, o objetivo aqui é buscar técnicas dentro da mecânica quântica de resolver problemas que não tem solução analítica. A gente sabe que a gente tem um conjunto de problemas em física que nós conhecemos, as soluções exatas, mas a grande maioria dos problemas você precisa usar técnicas de aproximação para chegar à solução. Então, o objetivo aqui vai ser desenvolver uma série de métodos, teoria de perturbação, método variacional, etc. que te permitem abordar problemas cuja solução exata não é disponível. Então, a primeira parte aqui, o primeiro método que a gente vai estudar é o trânsito de perturbação. Trânsito de perturbação independente do tempo. E dentro da teoria de perturbação independente do tempo, nós vamos começar com um caso particular. e o cônjulo, nós temos estados não degenerados. Então, as soluções que nós vamos construir aqui é apenas para problemas em estados não degenerados. Então, como é que se constrói uma metodologia? Na verdade, o que nós vamos obter aqui é uma espécie de fórmula para resolver, para aproximar soluções de problemas. Então, qual que é a ideia de teoria de perturbação? Em primeiro lugar, vamos supor que nós sabemos a solução de um determinado problema, que é um problema chamado de H₀ N₀ igual a N₀ N₀ ou seja, nós sabemos diagonalizar essa meitoniana, que sabemos gerar os alfavores, os alfetores. O índice zero aqui vai estar indicando que esse é um problema original e depois, posteriormente, o que nós vamos fazer é modificar levemente esse problema original. Por exemplo, suponho que você tenha um oscilador harmônico, cujo potencial é dependente de um x² então, esse seria o problema original. Você tem acesso a soluções analíticas desse problema. Eu poderia, por exemplo, perturbar esse potencial através de uma função x aqui λx, que te paria a inclinação uma pequena perturbação desse potencial com esse parâmetro λ aqui pequenininho então, você já sairia do problema que é um oscilador harmônico com um problema que é um oscilador anormônico, né? então, ele ficaria a tua curva de potencial aqui ver, ficaria inclinada aqui, tá certo? Ou seja, não ficaria simétrica em relação a esse eixo. Então, esse seria o caso de um problema que você poderia abordar de maneira perturbativa. Você conhece a solução do problema não perturbado, você vai para uma solução do problema que você, em princípio, não conheceria a solução analítica, tá certo? Então, nessa notação, a gente vai sempre indicar H0, como eu estou indo no zero, sistema não perturbado, sistema não perturbado e teríamos, então, um H1 que é o Hamiltoniano que nós desejamos diagonalizar ou resolver, né? Seria um H0 mais um lambda V. Onde isso é a perturbação em cima de H0. Então, o problema que nós queremos resolver é H1 N igual a E de N N. Tá certo? O problema de equação de fluência independente do tempo. Que significa H0 mais lambda V N igual a E de N N. E Então, a gente que a torna de perturbação independente do tempo. aqui, a gente vai supor que o H0 não tem degeneracência, não tem estado degenerado, tá certo? Então, o que é ter uma energia de perturbação nessa primeira parte que nós vamos resolver que faz é buscar uma maneira de resolver esse problema aqui. Certo? sempre tendo em mente que esse lambda é um número pequeno, muito menor que 1, por exemplo, de modo que dado esse V ele seja esse termo de perturbação comparado com a intensidade desse H0 aqui, por exemplo, que eu desenhei aqui, ele seja pequeno, tá certo? perguntou se eu colocar uma função assim, talvez esse problema aqui vire outro problema, ok? Então, nós estamos falando de perturbação, perturbação é uma modificação pequena no teu sistema, ok? Então, deixa eu apagar aqui os quadros. então, vou definir delta de N como sendo a diferença entre o E de N e o E de N zero, ou seja, a diferença de energia para o estado N, do Hamiltoniano não perturbado, entre o Hamiltoniano não perturbado e o Hamiltoniano perturbado, isso para cada estado N, cada estado do teu sistema, ok? E a minha equação é H zero mais lambda V N igual a LN N, ok? Então, eu vou manipular um pouquinho isso aqui, vou escrever, vou passar isso para o lado de cá, tá certo? Vou ficar com H zero N igual a E de N menos lambda V N e com a definição aqui, isso aqui implica que E de N é igual a delta de N menos E de N zero, eu posso retirar esse E de N aqui, introduzir E de N menos E de N zero lá, tá? então eu vou ficar com H zero menos E de N zero pulando em N pulando em N desculpa, aqui é E mais E de N mais N zero, né? isso é certo, passa para lá fica menos igual e do lado de cá delta de N menos lambda V N só estou manipulando aqui, E de N é conhecida, tá certo? delta de N não é conhecida e o N são os autovetores do amiltoniano H1, do amiltoniano perturbado que também não são conhecidos, tá certo? então a gente vai manipulando aqui para poder chegar em algum lugar então eu vou multiplicar agora a esquerda por N zero os autovetores do amiltoniano não perturbados então eu vou ficar com N zero H zero menos I N zero N zero em igual a N zero delta de N menos lambda V N ok? esse é o que eu estou dando aqui é amiltoniano né? eu posso atuar ele diretamente aqui H zero em N zero dá N zero então eu fico com E N zero menos E N zero N zero N aqui igual a N zero delta de N menos lambda V N acontece que isso aqui é zero evidentemente isso aqui não é zero tá? porque isso aqui é auto 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 autovetor do H zero e esse aqui é o autovetor do H um tá? não é zero isso aqui é zero então isso aqui é igual a zero ok? esse é um a gente vai usar essa o fato de ser que isso é zero em outros pontos aqui do do nosso do nosso desenvolvimento tá? então deixa eu abrir o espaço de novo aqui como eu tenho H zero solução conhecida isso aqui também implica que a identidade é somatória em N de N zero N zero ok? é igual então o que eu vou construir aqui é o que eu chamo de operadores de projeção que ele vai ser útil pra mim na sequência o que eu vou fazer aqui é o seguinte essa identidade aqui tem que somar todos os elementos da base ok? eu posso definir somatório em N diferente de K de 1 dos termos K zero K zero mais apenas o termo N zero N zero isso é igual ok? ou seja desse somatório aqui aqui N diferente de K tá? desse somatório aqui você tem o K1 K2 K3 K4 eu somei o K1 K2 retirei o K3 e somei então estou retirando um dos K o K índice N de dentro disso de modo que eu posso escrever N então isso aqui diferente de K K zero K zero isso aqui é 1 menos N zero N zero e eu vou chamar isso aqui de Phi N operador Phi N então Phi N isso ou isso sabe? essas duas coisas são idênticas desde que eu realize o somatório pulando o termo N então de posse desse resultado e do fato de que eu tinha realizado aqui anteriormente aqui isso aqui né resultado que eu tinha anotado ali em de saco de posse desses dois resultados eu posso escrever o seguinte ó eu posso escrever aqui lambda V menos delta de N atuando em N é igual ao Phi que eu vou escrever aqui como 1 menos N zero N zero vezes isso aqui ou seja é lambda V menos delta de N N porque esse cara aqui ó essa parte aqui produto aqui é zero e aqui eu tenho 1 então aqui aqui né esse termo aqui é o meu Phi N certo então isso vezes isso dá que está lá e esse segundo termo aqui é igual a zero ok ou seja lambda V menos delta de N N é igual eu vou fazer Phi N lambda N menos delta desculpe ver a ordem lambda V menos delta de N N ok e esse Phi N aqui ainda pode ser escrito assim ó essa é a mesma coisa que escrever somatório em N diferente de K de K0 K0 ok então o nosso problema então voltando aqui é E N0 menos H0 atuando em N igual a lambda V menos delta de N atuando em N E e isso aqui pode ser escrito assim então vou escrever E de N zero menos H0 atuando em N é igual a somatório em K a somatório em N diferente de K de K0 K0 vezes lambda V menos delta de N E que no fundo é a mesma equação para H1 que a gente tinha só porque ela está manipulada está certo agora eu posso apagar aqui O que eu posso fazer agora é multiplicar essa equação pelo inverso desse isso aqui é um número mas é um operador pelo inverso desse operador de modo que desse lado aqui eu ficaria com K N e aqui de um lado de cá eu vou ficar com K com 1 sobre esse operador atuando nisso tudo aqui ok a gente já vai discutir um pouquinho melhor eu vou colocar um ponto de interrogação aqui porque então eu estou multiplicando estou invertendo esse operador aqui estou escrevendo N igual eu vou colocar não é igual já vou mostrar porque 1 sobre E de N0 menos H0 que atua em somatório de N igual N diferente de K de K0 K0 vezes λV menos delta de N N ok existe para fazer esse igual ser um igual mesmo precisa ter um argumento mais longo mas eu vou dar um argumento mais curto aqui tá certo porque que falta aí? falta o seguinte ó se λ for igual a 0 ó se λ for igual a 0 isso aqui é igual a 0 isso aqui também é igual a 0 porque se λ for igual a 0 o H1 volta a H0 então isso aqui é igual a 0 se λ for igual a 0 o que me levaria a conclusão de que N é igual a 0 mas isso não é verdade porque se λ é igual a 0 N é igual a N o N0 o o cat não perturbado então para eu fazer isso aqui realmente ser verdade basta eu somar N0 aqui porque quando o anda for igual a 0 eu tenho meu 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 essa igualdade aqui preservada ok existe um o argumento mais envolvido que tá você encontra nos livros que fazem esse 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 tipo de desenvolvimento tá certo mas para nós aqui a gente vai fazer um argumento esse argumento curto aqui ok então na verdade isso é igual mesmo que eu escreva assim então aqui eu vou chegar numa equação que é bastante fundamental dentro do do que a gente chama de teoria de perturbação tá certo você vai dizer tá mas essa equação se você olhar bem você vai dizer essa equação não quer dizer nada né porque ela não me soluciona problema algum por quê porque eu quero saber N que é o são os altos vetores do do Hamilton H1 que é o Hamilton perturbado mas acontece que para eu determinar N eu preciso saber N então essa equação aqui do jeito que ela está escrita ela é autoconsistente e aí bom é aí vem o que que é a ideia de teoria de perturbação que é que você pode escrever o cat perturbado como uma série em termos do barâmetro ângulo daqui é uma série infinita é de ordens de perturbação tá certo já vai ficar mais claro então na verdade eu vou para construir esse cat aqui eu vou partir como se fossem aproximações sucessivas primeiro eu digo que ele é igual a isso depois eu dado que ele é igual a isso eu posso usar esse essa primeira aproximação aqui e assim por diante então o que a gente faz é escrever esse cat como uma série perturbativa no parâmetro lâmpada a gente espera que essa série convinge etc só um detalhe aqui antes da gente prosseguir que é a questão de como que esse operador inverso aqui atua tá note que ele está atuando aqui você tem o que você pode chamar de um elemento de matriz né escalar aqui e aqui ele está atuando diretamente no autocad K0 de H0 ok então a pergunta é o que que dá 1 sobre E N0 menos H0 atuando em K0 isso dá 1 sobre E N0 menos E K0 ou seja ele retira o alto valor K o H0 quando atua aqui retira o alto valor K como é que demonstra isso faça como exercício aí no seu caderno pode expandir esse operador aqui tirar a série desse operador que você vê que isso aqui é verdade tá certo então faça como exercício é mostre que isso aqui é verdade pois bem então nós temos essa equação aqui agora vamos desenvolver um pouquinho mais a ideia do que é fazer uma situação perturbativa tá então no termino de perturbação o que a gente espera que a gente possa escrever o cat perturbado em como sendo uma série escrita a partir de N0 mais λ N1 mais λ quadrado N2 mais assim por diante então o λ aqui é o a medida do tamanho da perturbação no final das contas então eu posso em ordem 0 então o número que vem aqui é o que a gente chama sempre da ordem da perturbação em ordem 0 você diz que o cat perturbado é o próprio cat não perturbado em primeira ordem você diz que o cat perturbado é o cat não perturbado mais uma correção de ordem λ e um N1 como calcular esse N1 aqui depois a gente vai ver e assim por diante tá certo então dependendo do tipo de problema que você está abordando você pode levar essa série aqui até uma determinada ordem que te seja conveniente em geral problemas de teoria de perturbação acima de segunda ordem são é pouco frequente você ver alguém resolvendo um problema até terceira ou quarta ordem em geral você usa primeira ordem segunda ordem se o problema não for resolvido até aí talvez seja melhor buscar uma técnica distinta resolvido o problema não vai ser aproximativo se a aproximação não for boa até segunda ordem em geral você vai buscar outra técnica para resolver que não seja perturbação tá então da mesma forma a diferença de energia entre o estado perturbado e não perturbado pode ser também entendida como uma série delta de N1 λ² delta em segunda ordem mas assim por diante tá certo onde eu aqui só lembrando delta de N é igual a N menos N0 ok de maneira que saber a N é ela vai ser N0 mais delta de N primeira ordem mais delta de N segunda ordem e assim por diante ok então voltando aqui aquela operação que a gente já determinou aqui N0 λv menos delta de N N é igual a zero então eu posso escrever aqui N0 λv N é igual a N0 delta de N N N então eu posso fazer uma primeira aproximação aqui que é dizer que N é igual a N0 isso aqui seria a aproximação de primeira ordem para a diferença de energia tá então fazendo isso eu tenho N0 λv N0 igual a N0 delta de N N então delta de N primeira ordem eu estou pensando que o meu delta de N pode ser escrito como uma expansão desse jeito então se eu escrever assim ele é λ vezes delta de N primeira ordem ou seja a primeira correção possível aqui desculpe N0 estou chamando isso disso a primeira correção possível que você pode obter na energia isso aqui a primeira correção possível que você pode obter na energia é fazer que isso aqui eu tinha que ficar fora que delta de N isso aqui fica N0 N0 isso aqui é 1 né então os lâminos aqui cortam é N0 V N0 delta de N em primeira ordem então delta de N primeira ordem é N0 Z N0 ou seja isso aqui nada mais é do que o valor esperado do potencial que está perturbando no cat não perturbado tá certo isso te dá o termo de correção em primeira ordem na energia é perturbado ok isso aqui é um esse tipo de probleminha que sempre aparece em provas unificado e etc 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 tá certo uma coisa simples no final das pontas qual que é a correção em primeira ordem na energia é o valor esperado do potencial no nos cats não perturbados ok depois nós vamos desenvolver a segunda ordem terceira ordem agora só pra fazer uma aplicação rápida isso aqui ver aonde isso aqui leva eu vou pegar um exercício pra gente resolver um exercício bem simples mas que dá uma noção bem interessante aonde que isso aqui nos leva tá então a gente para aqui na próxima aula aí eu vou desenvolver os próximos a gente vai ver como é que ficam as próximas ordens de correção e como é que você corrigir como é que você calcula o cat perturbado também em primeira e segunda ordem então eu vou dar um exemplo aqui ó tem um oscilador harmônico H0 igual a Px quadrado sobre 2m mais m ômega 0 ao quadrado x quadrado sobre 2 um oscilador harmônico unidimensional ok então eu conheço as soluções do oscilador harmônico conheço os estados todos os estados todas as as alta energias do oscilador harmônico eu vou propor uma perturbação que que é uma perturbação que no fundo é bom a gente já vai discutir eu vou chamar uma perturbação de V M beta quadrado sobre 2 x quadrado com beta quadrado muito menor do que ômega 0 ao quadrado isso aqui para eu poder depois usar a carga de perturbação tá certo e aqui esse potencial na verdade ele é igual ao potencial aqui exceto porque aqui eu tenho uma frequência beta e aqui eu tenho uma frequência omega então o que eu estou fazendo é que eu tinha um oscilador harmônico de frequência omega 0 e eu estou somando uma outra frequência aumentando um pouquinho a frequência desse próximo evidentemente esse problema tem solução analítica mas eu justamente peguei ele porque como eu conheço facilmente a solução analítica eu posso comparar o resultado perturbativo com o resultado exato do problema tá então o H1 é H0 mais V que é certo então mudou a frequência para uma frequência omega' ao quadrado então o H1 é um oscilador harmônico de frequência omega' o H1 está aqui está aqui não é o meu H1 a gente sabe isso é um oscilador harmônico então as energias P de N exato aqui eu vou escrever exato tá certo porque não tem aproximação nenhuma aí elas vão ser N mais 1,5 H cortado ω' ou seja as E de N exatas elas são N mais 1,5 H cortado raiz de ω0 ao quadrado mais β ao quadrado ok são as energias exatas eu passo vou pegar só o estado do N igual a 0 o que é isso que a gente vai ver como que a energia se modifica para o estado do N igual a 0 então E0 exato vai ser igual a 1,5 H cortado esse cara aqui é melhor descrever assim eu vou colocar ω para fora 1 mais β sobre ω0 ao quadrado como o β é muito menor do que ω esse raiz de 1 mais EPSON fica 1 mais meio EPSON ok primeiro dois termos ali então essa E exata aqui poderia ser escrita aproximadamente com 1,5 de H cortado ω0 que multiplica 1 mais β sobre ω0 1,5 ao quadrado a solução exata é essa e a expansão em primeira ordem dessa solução está aqui ok porque eu fiz isso porque eu quero comparar com o resultado que vai dar em teoria de perturbação em primeira ordem para 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 energia então o problema está proposto aqui eu vou deixar apagar depois a gente volta esse resultado aqui você copia aí no seu caderno então resolver em primeira ordem em primeira ordem em teoria de perturbação perturbação em primeira ordem tá certo então eu quero saber quanto é que é o delta no estado do zero fundamental né em primeira ordem isso aqui é fazer zero v zero e eu sei que h zero atuando em zero é igual a meio de h cortado ω0 zero que é a solução do problema não perturbado conhecido o nosso operador v repetindo aqui né ele é m sobre 2 β² x² x é o operador aqui né então eu posso expressar no termos esse é o considerador harmônico né 2m ω0 a mais adagra ok eu preciso x² né x² então é h cortado sobre 2m ω0 o quadrado disso aqui vai ficar a a mais a adagra mais adagra a mais adagra adagra correto só lembrando aqui a no quete n no quete n da raiz de n n menos 1 ele já faz uma revisão do resultado harmônico aqui a adagra atuando em n é igual a raiz de n mais 1 n mais 1 ok então a perturbação aqui né da energia vai ser delta zero em primeira ordem zero potencial é x² vezes isso aqui então o m vai cortar vou ficar com beta quadrado sobre 4 h cortado ω0 e aqui isso aqui é um número né e aqui os operadores a a adagra adagra a mais adagra adagra ele não pode baixar mais do zero aqui e esse também então beta quadrado é recortado sobre 4 ω0 zero quando esse operador atua aqui ele leva a 1 e aquela raiz lá dá 1 que é 1 né e daí quando esse atua no 1 ele volta para 0 nesse caso aqui esse cara atua no 0 dá 1 e depois ele atua no 1 dá 2 então tem um termo aqui raiz de 2 0 2 só porque esses estados são ortogonais que é 0 ou seja delta 0 1 o tamanho da perturbação em primeira ordem na energia é beta quadrado h sobre 4 ω0 essa é a perturbação então a energia do estado fundamental perturbado em primeira ordem vai ser igual a energia do estado fundamental não perturbado mais a perturbação em primeira ordem isso aqui vai dar isso aqui é meio h cortado ω0 e esse termo aqui é isso aqui beta quadrado h cortado sobre 4 ω0 colocando isso aqui em evidência h cortado sobre 2 ω0 1 mais beta quadrado sobre ω0 quadrado que é exatamente o valor da energia exata expandida em primeira ordem tá certo ou seja a a teoria de perturbação aqui leva o primeiro termo da série da energia exata em princípios se você for fazendo segunda terceira quarta ordem você chega se você levar infinito você chega na energia exata apesar de que garantir convergência essas coisas não é tão simples assim ok bom evidentemente aqui a gente conhecia a solução exata dos problemas mas no geral você não conhece a solução exata então o que você sabe quando você faz uma perturbação em primeira ordem é que ele vai te dar o primeiro termo de uma série que levaria a solução exata fazer muitas ordens é inviável no final dos contos mas você pode ir melhorando a sua aproximação certo então na próxima aula na próxima videoaula a gente continua com isso aqui certo obrigado tchau tchau